Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Trisha, do blog Redicências, e bora conversar sobre o salto da Maradona Carnalivresca. Então, gente, eu tentei gravar um vlog, eu vou mostrar aí pra vocês mais ou menos como ficou de alguns dias, eu não gravei todos os dias, eu gravei só alguns dias, e aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como foi essa maratona. Eu não sei gravar vlog, é a primeira vez que eu tô fazendo algo do gênero, e a primeira vez não, acho que eu já fiz em outra maratona, mas eu também não gostei do resultado, e dessa vez eu também não curti muito o resultado. Mas eu espero que vocês gostem e me deem dicas, né, de como fazer isso melhor, por favor. Obrigada! Bom dia, gente, um dia a pessoa que resolveu sair, e não começou a maratona. Então, eu tô começando hoje, hoje é dia 10, é mais ou menos 8 horas da manhã, e eu li, eu já li, na verdade, acabei de terminar, o Poesias pela Vida, com certeza eu vou fazer resenha pro canal, porque, que livro! Agora eu vou começar a ler Sherlock Holmes, e conto pra vocês como tá indo a leitura daqui a pouco. Beijo, gente, até mais! Oi, gente, tudo bem? Achei que faz alguns dias que eu não atualizo vocês, hoje é a segunda-feira de carnaval, esses dois últimos dias, que foram sábado e domingo, eu acabei passando na casa do meu pai, então eu li bem menos do que eu tô acostumada a ler, se eu tivesse, por exemplo, aqui em casa. Eu ainda tô, tipo, de uma, que eu ainda tô tomando café. Na verdade, eu não tomo café, eu tomo chá, então eu abro muito um chá. Mas eu tô sentadinha aqui, lendo Sherlock Holmes, que faz parte do desafio Abre Alas, que é o meu desafio. E eu tô lendo ele, eu tô na página aqui, deixa eu pegar aqui a marcação. Esse livro é bem dificinho de abrir, então vai ficar todo marcado. Eu tô na página 71, ele tá sendo bem rápido de ler, porque é um livro muito gostoso de investigação. Eu tô adorando, eu nunca tinha lido nada nesse quesito assim. E eu tô intercalando ele com o Vale Verde, da Lígia Fagundes Télios, que tá aqui, ó. Então, eu tô lendo um pouquinho dele, e aí eu leio um pouquinho do da Lígia Fagundes Télios. O da Lígia, como são bastante contos, eu acho que eu não vou terminar na maratona. Mas, eu quero pelo menos adiantar bastante dos contos. Eu separei aqui por contos, então cada vez que eu leio um livro completo, eu venho e dou uma lida em um conto. Os contos têm, em média, 10 páginas, cada um, e tá sendo bem interessante. Então, eu tô lendo ele. O... E o Rafael. Rafael, eu tô com... Deixa eu pegar aqui, gente. Pegando. Relaxa. Aqui em calço. Ai, deixa eu pegar aqui no início. Ah, tá. Ó, esses são todos os livros que estão em andamento. Deixa eu ver se dá pra ver. É, que estão em andamento aqui no meu cubo. Tá vendo? Que o vilarejo tá 59% lido. Então, o vilarejo do... Do Rafael Maltes. Eu tô quase terminando também. Eu acho que dá pra terminar tudo hoje. Pelo menos o vilarejo. Sherlock Holmes. Mais uns três contos da... Desse eu quero terminar hoje. E a Clarice Lispector, eu pretendo ler amanhã. Aqui no Correio ainda não comecei. Mas eu pretendo ler amanhã, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu tô lendo e aí eu vou tentando gravar. Tô tentando gravar esses vlogs aqui pra vocês. Tá meio difícil pra mim gravar os vlogs, mas tô tentando, tá? Ai, então... Até mais tarde. Já que eu volto pra atualizar. Então, gente, como vocês viram ali no vlog, né? A maratona pra mim foi bem satisfatória. Apesar de eu não ter cumprido todos os meus desafios. Eu tinha me proposto ler pro primeiro desafio um livro de uma série. Então, primeiro livro de uma série que foi pro desafio Abre Alas. Eu li Sherlock Holmes. Eu terminei aqui. E acho que eu li em um dia. É muito fininho, muito gostoso, muito fácil, muito rápido de ler. Nunca tinha lido nada de Sherlock Holmes. E, tipo, foi incrível. Aliás, nada dele não, né? Eu nunca tinha lido nada de Sir Arthur. Mas, esse personagem que ele criou é realmente icônico. Não tem como não amar. Eu adorei e lembrei dos filmes. E tal, vai ter resenha no canal deste livro. Pro segundo desafio, que era O Confete. Um livro de capa colorida. Eu comecei a ler o Antes do Bale Verde. Eu li os três primeiros contos desse livro. Eu ainda não terminei ele. Provavelmente vou terminar ele agora em março. Na quarta-feira de cinza, um livro pra eu chegar da restaca. E aí, eu coloquei O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu não tenho livro aqui. Eu vou colocar a capinha aqui do lado pra vocês. Mas, eu concluí esse livro. Também li em dois dias. No meio da maratona. Foi bem legal. O quarto desafio foi um hit de carnaval. Um livro hypado. E eu acabei colocando o Antes do Bale Verde. Que também é um livro que todo mundo fala. Todo mundo sempre indica. É um livro de contos da Lígia Funtes Teles. Que eu acho que é o mais indicado pra ele. Então, coloquei ele também. E, como eu disse pra vocês, eu acabei não concluindo ele. O quinto desafio era uma marchinha. Um livro clássico. E aí, eu coloquei O Ressurreição do Machado de Assis. Eu iniciei. Eu não terminei esse livro ainda. Eu iniciei ele na maratona. Então, eu tô mais ou menos na metade desse livro. Provavelmente, até o final da outra semana. Dessa semana. Eu já tenha terminado ele. Mas, aí, eu venho conversar desse livro com vocês. Porque, gente, que livro fofo. Tô adorando essa história. E, aí, o sexto desafio era Um livro escrito por mulher. Que também é o desafio dos 12 clássicos nacionais. Por falar nisso, o Ressurreição também é um projeto do canal Imantados de Livros. Então, dá uma checadinha aqui nos cards. Que eu vou deixar todos os projetos dos livros que eu tô citando aqui, aqui nos cards. Aí, vocês conferem comigo, tá? O que eu tô falando pra vocês se inteirarem do que tá acontecendo por aqui no canal. O A Paixão Segundo de H. A Paixão Segundo de H, eu comecei a ler. Só que, gente... Tá difícil. Tá difícil ler esse livro. Então, eu não concluí ele nessa maratona. Eu queria ter concluído na maratona. Até porque é um livro fininho. Eu achei que ia ser super tranquilo de concluir na maratona. Mas, não é um livro fácil. Apesar de curto, não tá sendo um livro muito fácil. Tô procurando algum texto de apoio e tal pra mim conseguir concluir ele com mais facilidade. Aliás, se você tiver dica ou algum texto de apoio que você conheça pra ler Clarice, por favor, pode deixar suas invocações aqui no box. Que eu vou procurar pra tentar concluir esse livro. Porque, pra mim, tá sendo extremamente difícil. Eu tô quase abandonando esse livro, na verdade. O sétimo desafio da nossa maratona era Máscara. Um livro que comprou pela capa. E aí, eu coloquei antes do Baile Verde. Porque também é um livro que eu comprei pela capa. Porque vale a pena mostrar esse livro de novo, gente. Olha essa capa. Olha que capa linda. Essa capa é muito bonita. A Companhia das Letras arrasou quando fez essa capa. Muito bonita. E eu comprei justamente pela capa. Não só pela capa, pela autora também. Mas, eu bati o olho nessa capa e falei, é esse, vou levar. E o oitavo é Voo de Pipoca. Um livro que poucas pessoas conhecem. E, pra essa categoria, eu acabei colocando Poesias pela Vida. Esse daqui, Poesias pela Vida quando? É do Ricardo Diniz. Ricardo Diniz, na verdade, é um administrador de empresas. Ele é muito conhecido, muito famoso por palestras que ele dá. E alguns livros que ele tem na área de negócios. E não na área de escrita poética. Mas, ele tem esse livro publicado de 1988. Também, acabei cumprindo, colendo ele na maratona, o desafio do Livrada. Para ler um livro que tenha sido publicado no seu ano de nascimento. Esse livro aqui do Ricardo Diniz foi publicado em 1988. Acabei matando dois coelhos com uma caja d'água só. Então, gente, acho que esse foi o saldo da minha maratona. Além desse livro, eu acabei lendo mais um. A Bárbara do B de Barbari me indicou o livro O Papel de Parede Amarelo. E eu acabei lendo aqui nessa maratona também. Provavelmente vai ter resenha para o mês que vem. Porque eu gostei muito da leitura. Foi uma leitura super prazerosa. É uma leitura fácil e um soco no estômago, gente. Um soco no estômago, sim. Que história, que livro. Compensa muito ser lido. E por isso eu deixo minha dica aqui para vocês também desse livro. Espero que vocês tenham gostado desse vlog bagunçado e maluco que eu fiz. E muito rapidinho. E se você gostou, não esquece de avaliar esse vídeo para mim, deixando o seu curtir. Se você está só passeando por aqui, já sabe que eu vou te pedir olhando nos seus olhos para você se inscrever nesse canal e ficar por aqui comigo. Bora trocar ideia, falar sobre livros, feminismo, negritude e tudo que é de bom nessa vida, gente. Não esquece que todos os canais participantes estão aqui embaixo e todo mundo está gravando o saldo da sua maratona. Então dá uma passadinha nos canais participantes da sua maratona para vocês conferirem o saldo positivo deles nas leituras também, além do meu. Beijo, até o próximo vídeo.